Está havendo quase que a metade das rodovias em má estado de conservação ser recuperada? É uma gratificação muito grande, uma satisfação enorme. É um passo muito importante, porque esse representa um ponto de inflexão. Em vez de estarmos com as rodovias só piorando, elas começam a melhorar agora. Mas como o secretário falou muito bem, é algo que nós ainda teremos de investir durante 4, 5, 6 anos. O meu sonho, como um mineiro que viajou muito, que muitas vezes cruzava a fronteira com São Paulo, é que um dia nós venhamos a ter estradas que também nos dê orgulho. Porque todas as vezes que eu cruzava a fronteira, principalmente no Rio Grande, eu sentia vergonha de ser mineiro. Saía de uma estrada mal sinalizada, esburacada, sem acostamento, e entrava numa outra que era totalmente diferente. E na volta, o contrário. Iniciamos agora um processo que vai levar tempo, é de longo prazo, mas que vai mudar a realidade das rodovias mineiras. Quando nós deixamos de investir, isso significa menos segurança na estrada, mais acidentes, vidas perdidas. Isso significa menos atração de investimentos. Já escutei de muitos investidores. Investir em Minas Gerais é muito difícil, porque o meu produto é frágil e caminhão que vai trepidando nas estradas o danifica. Vamos mudar essa realidade. Estamos aqui agora dando esse pontapé. Temos muito o que fazer. Mas, pelo menos, agora, em vez das nossas estradas continuarem se deteriorando, elas vão tomar o caminho inverso. Melas Gerais é muito difícil. Vamos lá em ver